Então, quando o evangelista fala que Jesus é o Senhor do sábado, foi porque foi Jesus que criou o sábado. Gênesis diz lá que façamos homem a nossa semelhança. Ali era o pai e o filho. Foi o pai que autorizou o filho a nos criar. Aí o filho entrou em seu laboratório e desenhou, elaborou tudo. Aí o pai, junto com o filho, falou isso é muito bom, isso é muito lindo. É para a felicidade, tanto dos céus como da terra. Então, por isso que o Senhor Jesus Cristo é Senhor até do sábado, porque Ele estava lá nos criando. Era Jesus que estava naquela nuvem de coluna de fogo, levando o seu povo cativo do Egito para a terra prometida durante o êxodo no deserto. Era Jesus que estava lá. Ele era aquela nuvem que cobria todo aquele povo durante o dia. Era Jesus que era a rocha viva quando Moisés feriu a rocha. Por isso que Moisés não entrou na terra prometida, porque ele bateu no próprio Jesus. Mas a misericórdia e o amor de Jesus ainda permitiu para que ele olhasse a nova terra, a terra prometida pelo Senhor Jesus Cristo, que é a fonte da verdadeira água. É Jesus, tudo é Ele. Todas as coisas saem dEle, culminam nEle, é por Ele, é dEle. Com a permissão do Pai, e por isso que o Pai falou, senta à direita do meu trono, filho. O Pai não está acima do filho e nem o filho abaixo do Pai. Eles estão do lado. Por isso que Eva também foi criada da costela de Adão para mostrar que a mulher, ela também não está nem acima, nem baixo, e nem um homem nem acima, nem baixo. Mas os dois estão junto com a finalidade de preparar uma família para dar essa terra prometida, que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Criador e o nosso Redentor, fundou desde a fundação dos séculos.